A hora de você saber se aquela banda que você pediu ligando pro Disque MTV vai estar no primeiro lugar do Top 20 de hoje. Só que antes, aquela recapitulada na parada, olha só. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o dia até o começo Don't cry for me, Argentina The truth is, I never left you All through my wild days, my mad existence I kept my promise, don't keep your distance Não vou mais lhe segurar Vou deixar que você se vá Não vou mais lhe segurar Don't cry, I know just what you say So please stop explaining Don't tell me because it hurts Don't, no, no, no Don't speak, I know what you're thinking And I don't need your reason Você viu aí que quem estava no primeiro lugar na semana passada era o No Doubt Só que essa semana leva a medalha de ouro também o No Doubt Sucesso absoluto Don't speak agora na primeira posição Don't speak, I know just what you said So please stop me complaining Don't tell me because it hurts Don't speak, I know what you're thinking I don't need your reason Don't tell me because it hurts Your memory Loura então pra Gwen Stefani e o seu No Doubt pela segunda semana consecutiva, hein? Semana que vem tem mais Top 20 Hoje a gente prestou uma homenagem ao Kurt Cobain Que há três anos cometeu suicídio Depois de ter marcado a história da música alternativa com o Nirvana Pra encerrar a gente fica então com um trechinho do clipe Que foi um marco na carreira dele Smells Like Teen Spirit E a gente se vê então semana que vem Tchau Tchau Tchau